Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Pérola Reis e hoje eu tô aqui com... Oi, palhacinhos! Palhacinho malvado, só um instante. Palhacinho malvado, que dente é esse mó sujo? Você vai ter que ir no dentista. Palhacinho malvado, você não tá escovando os dentes. A gente já conversou sobre isso. Olha os dentes da palhacinha, que coisa mais linda. Só um minutinho, só um minutinho. Você tá tomando banho e escovando o dente? Não, né? Olha o dente do palhacinho bonzinho. Tá sujo. Ó, você come um chocolate, não escova o dente, né, palhacinho bonzinho? Eu vou ligar pro doutor Thiago. Alô, doutor? Oi, boa tarde. Quem é? É a Pérola. Tudo bem, Pérola? O que você precisa? Tudo bem sim, é porque eu tô aqui com um paciente que ele tá com o dente muito sujo. Tem até cárie dentro. Sério? Então esse é um problema muito grave. As crianças de hoje em dia não costumam escovar os dentes. E eles não fazem ideia o tanto de bicho, de bactérias que tem dentro do dente. Então tem que escovar. Você quer marcar uma consulta pra gente dar uma olhada? Sim, doutor. Realmente. As crianças não sabem o importante de escovar o dente e como cuidam do dente. Então vou mandar aí o paciente. Os amigos deles podem ficar aí na clínica? Olha, se você quiser aproveitar e agendar um horário pra eles também, a gente já aproveita e cuida de todos. O que você acha? Ah, perfeito. Tô levando todos aí. Até mais. Tchau. Espero que você se comporte. Doutor, me vê na clínica. Na clínica do doutor Thiago. Eu quero que todo mundo passe pela avaliação. Vem. Olá. E aí, Paela? Você tá bem? Sim, tá bem. E aí, carinha? Esse daí é o palhacinho malvado. E aí? Tudo beleza? Basta aqui. Hã? Você tem um pirulito? Não. Não pode, né? Não pode. Não pode. Fala aí, Pérola. Esse daqui é o palhacinho, o palhacho do rio e o palhacho malvado. Malvado? O que é malvado? Ele não é malvado. Ah, tá. É só o nome dele. Rapaz, mas tá feio esses dentes de fora que tá... Olha que coisa horrível. Aqui, ó. É tudo carinho. É tudo carinho isso aí? Tudo carinho. Ah, que nojo. Vamos dar uma olhadinha e deixa eu ver o restante. Aquele ali tem um canino bem afiado, hein? Esse daqui... Esse daqui tem a tendência de comer bastante, né? Esse daqui, ó. Come bastante? Acertou. Essa daqui parece que ela tá com o dente... Nossa, o dente dessa aí eu quero dar uma olhada aqui. Dentes lindos. Que lindo. Tá bom. Vamos fazer uma variação aqui, então? Vamos ver se a gente tem um consultório. Agora vem se é caso de cirurgia ou não, tá? Abre a boca. Isso. Deixa a boca aberta. Deixa eu te ver. Ó. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui tudo. Isso aqui, ó. É fulo, ó. Deixa eu ficar aí. Dá licença, por favor, moço. Ele tá com medo, Pérola. Acalma ele, Pérola. Acalma ele, filha. É, tá bem sujo mesmo. Tem até algumas caries. Deixa eu ver com isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui do ladinho. Eu acho que isso aqui... Nossa. Olha isso aqui, Pérola. Olha esse tanto de carie que tem aqui dentro. Nossa. Mostra aqui, câmera, pra eles verem. Olha lá, gente, como tá amarelo aqui, tá vendo? Ó. Alião, naquela região. Só que ele tá com aqui, ou seja, são seis caries aqui. Tudo isso? É assim. Tá feio, viu, ô palhaço? Tá feio. Era pra ser um dente aqui e aqui. Tá vendo que não tem. Tá encavalado aqui os dentes, ó. Porque você desculpou direito, aí um ficou mais perto do outro, um ficou mais longe. Ó. Tem que ficar sempre assim, um e pertinho do outro. Isso. Esses aqui são os dentes perfeitos, que a gente gosta de falar. Vamos lá, vamos pra avaliação. Eu vou tirar uma foto aqui. Faz aqui. Tá parado. Diga X. Isso. Bota aqui. Isso. Isso. Tá bom? Aí eu vou pegar isso aqui agora, eu vou levar pro consultório. A gente vai avaliar certinho, mas o seu caso, só cirurgia. Eita. A gente vai ter que tirar... O palhaço malvado vai ter que fazer uma cirurgia. A gente vai ter que tirar seus dentes e ver se tem algum... Vai ter que tirar os dentes, fazer limpeza. O dentinho dele não é de leite mais? Não. Não é mais de leite. Não. Então, quando a gente não é de leite, ainda você consegue, né? Mas quando não é de leite e não escova os dentes, fica assim, é tudo amarelo. Um pouquinho, doutor. Olha aqui. Pera, moço. Olha aqui como é que tá duro. Não dá nem pra colocar dentro da boca. Você vai quebrar o dente dele, ô peru. Bora lá pra cirurgia, então. Quem aqui, palhaço malvado? Deixa eu fazer uma avaliação naquele ali, que ele tá com um cobrinho ali, ó. Ele comeu muito chocolate. Ele come muito chocolate? Come. Sim, é. Eu tô aqui pra ajudar. Rapaz do céu, dá pra ver mesmo que tem chocolate. Olha aqui no meio dos dentes, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é tudo chocolate, ó. Para de rir que seu chocolate é bem bonito. Mas os dentes dele tá bem bonito, tá vendo, ó? É bem certinho, um do ladinho do outro, tá bem branquinho. Aqui, ó, tá vendo que nessa região era pra ter... Aqui é só sujeira, tá vendo? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. Preciso fazer o quê? Olha lá, ó. Tá vendo que eu passo o seu dental, olha lá. Já vai saindo, ó. Ou seja, o seu problema é mais cuidado, né? Toda noite dormir, acordou, escovar os dentes. Eu tô vendo que aqui tá faltando alguns dentes, né? Esses dentes de cima provavelmente foi uma cirurgia que fizeram, tá vendo, ó? É, ele já passou por uma cirurgia. O dente dele é muito grande. É tipo um dente de cavalo malinho, entendeu? Se tivesse um dente aqui, esse ia ficar por baixo ou por cima e ia o quê? Doer. Tá bom. Vamos ver o da palhacinha agora, tá bom? Então, se você quiser agendar um horáriozinho, eu faço uma limpeza pra você. Isso é só limpeza. Senta aqui agora. Eita, que sorrisão, hein? Eu tô vendo que o dente dela não tem nada de interrupção. Nada, eu não preciso nem colocar nada aí, gente. Olha esses dentes branquinhos, perfeitos. Olha, vocês... Você escova todo dia. Certinho, não come nada. É assim que vocês têm que ficar, ó, com o dente branco, bonito, escovado. Isso. Então tá, ó, Pérola. Vou agendar pra você pra hoje à tarde, tá? A gente vai fazer uma cirurgia, então, no palhaço. E a gente vai trocar todos esses dentes e ele vai ficar branquinho de novo. Tá bom? Então vamos até de tarde. Até. É, doutor, eu quis comer a eles e eles já chegaram. Oi. Pera. O palhaço chegou? Ok. Pode liberar eles. Tá, tchau. Hoje, vocês vão pagar agora ou depois? Ai, eu não digo. Tá, então eu vou voltar pra vocês até o computório, tá? Pode vir. Calma, senhor. E calma. Não vai acontecer nada. Aqui, ó. Chegaram. Olá. Eita. Que medo que é esse? Tá com medo do dentista? Não. A gente... A gente... Não precisa ter medo. Pode soltar ele. Pode soltar ele. Vou calmar. E calma. É bem tranquila a cirurgia, tá bom? Tem crianças que têm medo, né, de fazer cirurgia, mas tem anestesia. Tudo tranquilo. Sabe, você não vai sentir nada. E outra. Vai limpar os dentes, vai ficar bonitão, entendeu? Confia no tio. Se fizer tudo certinho, acompanhar no final vai ganhar um balão. Você sabe. Bem bonito, colorido. Tá bom? Vamos começar, então. Pode deitar com a cabeça aqui, ó. Pode colocar essas caixinhas aqui. Só toma cuidado. Pode deitar aí. Isso. Chico, pé. Isso. Pode deitar. Vamos fazer um procedimento. Doutor, vai ter que fazer o rádio X? Isso. Se vocês quiserem esperar lá fora, tá? Porque agora é uma área de risco. Então é melhor vocês ficarem do lado de fora ali, por favor. Vocês podem ver atrás da janela aí. Doutor, posso dar a ferramenta? Calma aí, doutora. Ficou. Essa enfermeira, gente, ela é muito, assim, acelerada, entendeu? Já terminava o trabalho logo, põe pra cá, gente. Tô cansada. Trabalhei até uns da noite amanhã. Vocês recebem hora aí, só pra isso, entendeu? Aí, ó. Mais paciente ligando, ó. Desse jeito. Fala pra você, Péron. Olá. Ah, é da Tim. Odiamos, odiamos. Não queremos saber. Obrigado. Isso. Deixa eu ir falando aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma limpeza aqui rapidinho, tá? Por enquanto é só limpeza. Deixa eu saber como é que tá aqui nos seus dentinhos. Vamos limpar aqui, escovar. Isso. Pera, ó. Passa em cada um agora e se bipar, você me avisa. Opa, um. Pode passar no outro. Dois. Três. Cinco. Vou colocar aqui na... Seis. Sete. Oito. Nove. Último aqui. Todos os dentes. Meu Deus. Todos os seus dentes estão podres. 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 Ou seja, muito pirulito, muita bala, muito chocolate, tá? E sem escovar o dente. Não pode isso. Pera, eu vou ligar aqui o soro fisiológico agora pra gente colocar. Não dói, tá bom? Fica tranquilo. É só um sorinho. Mas não é no dente, doutor? Isso aqui é a veia, meu amor. Isso aqui o pai vai colocar direto na veia. Anestesia, depois é com a injeção, né? Isso aqui é só na veia pra gente monitorar aqui os batimentos dele, pra ver se não vai ter nenhum problema. Pode ligar a máquina. Isso. Muito bem. A gente vai acompanhar aí, tá bom? Vamos fazer agora, então, procedimento de anestesia. Não dói, não. Não dói, tá bom? É só uma picadinha, bem que levinho nos dentes. Vem cá pra vocês verem, gente. O procedimento, ele é bem tranquilo. Vem cá pra vocês verem. Vem chimaria. O que é? Ih, doutor. O que é? Tá vendo aqui esse dente aqui? Não, esse aí é só o batimento cardíaco. Pode deitar, agora você vai dormir, tá? Você não vai ver mais nada. O papai vai colocar aqui um negocinho, você vai dormir, o sorinho vai entrar, você vai dormir, vai acordar, vai estar com o dente novinho, tá bom? Isso. Então, Pérola, deu tudo certo. Ó, o batimento tudo certinho. O papai vai fazer a remoção aqui, ó. Quando o pai fizer a remoção, já vai parar de apitar. Aí. Beleza. Tá pronto, já vai acordar. Gente, cirurgia, um sucesso. Vocês vão amar o novo palhaço malvado. Fala se não ficou bonito, Pérola. Gente, ficou incrível. Vale a pena deixar os dentes escovados ou não vale? Vale, vale. Vale a pena. Senão tem que ficar fazendo cirurgia, ó. E é um. E é dois. Calma, calma, calma. Tem que dar um negócio pra ele acordar, ele vai acordar meio zonzo. Deixa eu dar uma. Toma. Palhaço. Opa, acordou? Acordou. Calma aí que você tá com um pano em cima aqui a sua capa, tá? A gente vai tirar e vai mostrar, você vai se surpreender. Estão preparados? Quer chamar a galera pra vir ver, Calma? E aí, gente, pode entrar agora. Terminou já. E aí, tá pronto, a cirurgia foi um sucesso. E aí, dois, e três, e esse é o palhaço novo. Novo. Isso são dentes brancos. Não, coloca a mão. Olha que maravilha que ficou esse sorriso, gente. Ajuda ele a sentar. E aí, palhaço. Que lindo. Seus dentes estão branquinhos. Branquinhos, branquinhos. Como você ficou bonito, não ficou, pessoal? Vocês gostaram? Afinou o rostinho, né? Agora tá igualzinho. Ele também aproveitou e fez mandíbula. Né, palhaço? Certamente que sim. Ficou lindo. Mostra pra ele. Olha isso aqui. Olha que lindo. Agora você pode comer doce, pode comer, mas tem que escomar os dentes, entendeu? Senão vai ter que fazer outra cirurgia. Gostaram? Próximo. Não, hoje não tem mais próximo. Vocês já estão cansados e vocês têm que descansar. Eu tenho que fechar o consultório, minha filha. Já tá tarde. Eu tenho que ir em casa. Eu quero tomar um de sexta-feira. Tá bem. Gostou dos seus dentes novos, palhaço? Cara, que eu vou pegar o presente dele aqui. Agora é só você cuidar bem dos seus dentinhos, tá bom? Escovar de manhã, na hora do almoço, depois que vai, na hora antes de dormir. Tá bem? E é pra tomar banho também. Não é porque vai escovar o dente que não tem que tomar banho. Ele tá te dando sarro dele, Pérola, o palhaço bonzinho, ó. Ô, palhaço bonzinho, vem aqui. Vem aqui, só um instante. Deixa eu já só ver já como é que tá. Aqui já. Vou colocar aqui. E você vai colocar soro nele também, Pérola? Não, Pérola. Não, corre, bonzinho. Corre, bonzinho. Corre, malvado. Corre. Corre, palhacinha. Não deixa ela pegar, não. Eles querem a lembrancinha. Cadê a lembrancinha? Ô, palhacinha, só deixa eu ver como que tá. Tá bem? Vem aqui. Vem aqui. Eu só preciso que você segure isso. Agora eu vou ligar a máquina. Pérola, tira da mão da palhacinha, Pérola. Tira, Pérola. Palhacinha, você tá muito agitada, palhacinha. A palhacinha quase caiu, o palhacinho malvado. Pai, olha aqui como é que a palhacinha tá. Ele já foi lá dentro, falou lá, cadê a bichinha, cadê a bichinha. Olha aqui como é que a palhacinha tá. Liguei aqui, ó. Tira, tira da mão dela, tira. Eu acho que a palhacinha não tem só 15 anos, gente. Não, ela já tem uns 50 anos. Será? Mas ela é tão bonita, papai, tão jovem. Eu vou falar pra você, aqui já tá velho. Tá não, olha que mocinha mais linda. Olha o roxinho dela, coisa mais fofa. Eu preciso de umas rugas nela aqui assim. E ela não tem ruga, olha aqui, papai. Que coisa mais fofa, papai. Deixa eu ver. Ela tem 13 aninhos, pai. Ah, então ela tem 14 aninhos? 13. 13 aninhos. Ou será que não? Então, como você foi corajoso, confortado, você vai ganhar... Eu acho que eu errei um pouco, assim, do queixo. É, não. Ah, o queixo. Eu acho que eu deixei. Ficou bem afinadinho, né? Ficou mais mago. O que ele vai ganhar por ter sido corajoso? Êêêêê! Salve de palmas! ... Seria feita! Muita vez na gente transmetra! Não! Não! Não, vai quebraroteque, tchau, tchau, tchau... Deixa você parar essa merda! Deixa eu parar! E já quero pular É um, é dois, é três Sou a Pérola Reis